Nossa, você é como se fosse um walking cane isso daí pra você? Isso aqui pra mim é como se fosse um dia na praia. Ô Cesar, seu safado, tira lá, tira uma reta lá, a gente vai fazer tudo junto. Já que vocês estão aí, vamos fazer juntos, nós três. Eu coloco uma, você coloca outra e ele coloca outra. Isso, isso, mas tem que filmar. Bruno, tem como você tirar esse negócio dos seus olhos, por favor? É, hein, filho? Agora mesmo assim? Ah, eu sou tão educado. Pega um já pra sair, aí você deixa no meio de caminho. Ai, que peso. E daí, até eu ir voltar com dois? Nossa, é muito pesado, ó. Ai, o Geraldo vai me bater, o Geraldo vai me bater. Geraldo me bateu. Não é que você andou o quê? Meio metro. Não, esse daqui tava bem atrás, nem vem. Esse daqui tava lá na fissura, você fica quieto. Tá bom, lá na sua bolsa, né? Andou um pouquinho. Volta aqui, Bruno. Me espera. Porque é hoje, será que você chega lá? Pode dropar já, obrigado. Obrigado. Oi, Geraldo. Oi, Geraldo. Geraldo fez todo o serviço mesmo. Vem, Hanks. Cara, a gente precisava de um item aqui pra baixar a sanidade. Sanidade muito cheia. Eu tenho algumas coisas pra eu diminuir a sanidade. Tipo... Carna de Sapa, arruma pra mim um pouquinho. Ah, eu tenho também. Vem. Bom, peraí. Vamos lá, com calma. Esse daqui... Calma aí, calma aí, calma aí. Não, é aqui mesmo, Hanks. Pode deixar perto. Mas é aqui mesmo. Não, não, não. É que tá faltando um, então. Não, é esse. Tá faltando um. Eu acho que eu não peguei. Esses três são um. Lógico. Esse aqui é um. Eu acho que tá lá ainda. No farmzinho. Eu vou lá pegar. Aqui, ó. Na... Você sabe que eu cheguei em dois palitos, né? Eu achei que eu tinha pegado já. Aí que eu tenho que colocar aqui. Espero que a tempestade não caia na nossa base. Êêêê! Nananã, nananã. Nananã, nananã. Nananã, nananã. Eu vou pegar aqui na minha máquina, já que eu vou colocar. Cada um fica na sua. Imagina ela combar com um do Antilio ainda. Nossa. Estamos quase no verão. Cara, vamos colocar os três juntos. Ah, mas o... Pra dar certo, o Hank teria que colocar duas antes, né? É, sim, sim. E o Bruno três. Não. Duas antes. Eu... Uma e você... Tá, espera um pouquinho. Aí eu vou colocar uma. O Bruno coloca duas. Aí a gente fica segurando. E no três a gente coloca. Quando vocês quiserem. Pera aí, o Gustavo vai me acertar. Acertou. Hank, joga pra mim essas carnes de... Viu? Ih, sobrou só duas, querido. Três, na verdade. Três, na verdade. Tá. Vamos lá, então. Um, dois e... Vai, gente. Ixi. Ai... Ih, do lado da base. Quase. Do lado da base. Trofônia, você tá bem? Sai correndo, Trofônia. Trofônia está como um ganso. Ele tentou tirar a entrada da caverna. Que isso? Me espera! Eu não consigo porquê, hein? Que que foi, ô? Vai entrar no buraco da caverna. Ficou muito bom, ficou muito bom. Gostei. Pegava um chapéuzinho aqui. Fazer o quê, né? Ai ai, parece que eu vou monopolizar esse chapéu agora. O resto da minha vida. Nem vem, nem vem. Ele era humanitário antigamente. Ah, tá bom. Pode ser seu. Tá ligado que é comunitário. Agora você já aprende a falar. Tá bem, Trofônia. Já prepara uma comida aí toda noite? Tem... Ai! Planta de olho aqui, ó. Ai! Calma, amiga. Planta de olho. Planta olho aqui no meio da base. Tem aqui onde dorme aqui, ó. Vem logo. Lá onde dorme, gente. Mas ninguém dorme, então não vai topar. Mas eu tô aqui. Tô tomando olhada na cabeça, na perna. Ah, eu não tenho... Ah, espera aí. Com esse doido aqui. Vou fazer isso aqui, ela some. Obrigada. Suja, mas eu coloco no quarto. Ai, ela comeu os bichinhos. Os bichinhos. Ela comeu. Que os bichinhos, filha? Que bichinho? Ela comeu o bichinho de bichinho do xadrez aqui, ó. Tava aqui o bichinho de xadrez. Ela comeu dois. Feia. Tinha comilona. Nossa, foi bombosa. O pior é que a gente não sabe o tempo que ela fez isso, né? Não, mas faz tempo que acabamos de matar no dropor. Exatamente. Tipo, não. Porque a gente poderia pensar ainda no rollback, mas... Vai ter que spawnar agora. Refinado 76. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo aqui a live do Bruno System, do Cesar Trofone, do Francierto e do Grande Ranks. Bem-vindo. Não. Inclusive... O Hank está um pouco triste. O Hank está um pouco triste. Vou conhecer essa pessoa maravilhosa. Que é o Hank. Que é o Hank. Eu não quero o Hank, não. A quem queira. Tem sim, sempre tem gente. Sempre tem um louco aí, né? Cintia, beijo. Por que você falou um louco e falou sim? Não, não. Mas eu não quero nem de graça. Alguém quer um sopão que está quase ficando amarelo? Está verde ainda, mas está na geladeira. Está aí. Está aí, na geladeira. Ah, peraí. Cadê o Trofone? O Trofone que tem uma gema roxa. O Trofone está um pouco triste. Pô, eu estou com um chapéu aqui para não levar porrada. Obrigado, Sérgio. Não fica assim não, Trofone. Ô, Bruno. Se você ver uma boira pelo chão, é sua, tá? Tá. Cadê ela? Eu joguei ela perto da fogueira aí. Mais ou menos. Quer dizer, daquele negócio na Dragonfly. Ah, é minha. Porque o sapo fez aqueles... Mas você é louca. Mariana, essa não. Mariana, você é louca. 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 É louca. Quem que é louca? O Trofone é loucona. Mariana. Ah, não. Ai, cansei. Tchau, gente. Eu vou sair. Por quê? Porque vocês são muito mal com a minha pessoa. Cadê o negócio de trânsito, de mudar de personagem? Tem que pegar... Tá lá no portal. Mas tem que ter gema roxa e tem que ter pedra da lua. César. César já me deu a gema já. Obrigada. 53, mas 53? 53. Porque vai trocar as pessoas, né? Vou. A gente tem que gravar, mas... O que será, né, Bruno? O que será, né, Bruno? O que será, né? Ah, é consequência do jogo, né, Trofone? Um... Quem mandou você estar com isso aí? Um, sete. Exatamente. Não vou estar mais com ele. Pronto. Fica triste, não. Fica triste, não. É só você. Tô triste, já. Gente, a gente vai... O último dia, tá? 20 minutos. O que a gente faz nesses 20 minutos aí? Eu vou ajudar o Frank a fazer alguma coisa. Frank, o que os ingredientes você quer? Ah, vai ter que começar a plantar, né? Grande maioria não tá, já não tem mais. O que que você queria pra plantar? De planta? Pra precisar de batata, alho, tomate, cebola, quase todos. Praticamente. Fechou? Fechou? Não, fechou. Você falou, tá falado. Tá falado. Eu tô aqui nas cavernas pra pegar uns itens específicos. Hum... Ó. Ô, Hanks! É... Há uma árvore aí, de abacate, de figo. O que que tem? Falta 13 minutos. Mentira, 12. Cadê a Sermal? Nem não. Tá tudo no... Aqui, ó. Lado do coiso. E na geladeira aqui, ó. Agora vai chegar o tempo do calor. Pronto. Tudo na geladeira. Ah, mas não tem problema aqui, ó. Tem um monte de opra. É só quebrar essas grandes aqui, ó. Na balança. Peraí que eu já agradeço o follow também. Tô me trollando aqui. Ah, você vai plantar planos de novo. Obrigado. Gostei. RainWTP. Muito obrigado pelo follow. Veja bem-vindo aqui a Live Bruno System do Grande Hanks, do Francer, da Atrofone e do Grande César. Que já foi do Bíblia, hein? Que já foi do Bíblia, não vai ser. Mas hoje, mas semana que vem ele tá de volta com a gente gravando mais episódiozinhos dessa série com os tubers e... Só pra saber, tem... Gema roxa aí ainda, César? Pedido, César. Você precisa? Dá dó dele. Todo mundo atrás dessas gemas roxas. Depende, você precisa? Se precisar, eu não tenho. Eu ia deixar de ser o Max, eu ia virar um Warmiudo. Ajudar nas plantações. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho. É, eu vou mexer na plantação também, porque assim eu tô precisando de ba... A abóbora. É, tá ligado que eu só tô olhando aqui nos baús pra fingir que eu tô procurando, mas na verdade eu já sei se tem ou não, né? Ah, tá. Ah, vai fazer um suspense, né? Mas ninguém tá vendo nem o... Puts, cara, eu não tenho. Te acompanho no YouTube faz tempinho já. Opa, Ren. Tamo junto, amigo. Obrigado pela presença, viu? Esse aqui vai pro YouTube, mas não pro canal principal. Canal 2. YouTube 2 aí, inclusive. Se você não segue nada no YouTube 2, siga a gente. É de graça, não paga nada. E se quiser seguir os parceiros também. É de graça, não paga nada, mas se quiser pagar, nós aceita. É. Nossa, cara, eu não tinha percebido isso. Você fazendo coisas aqui também dá o poderzinho dele. Sim. Você tirar piso do Pit Fork, você... Exato. Ah, é. O pessoal tá pedindo lá. Bruno, faz uma série novo, novo UFO. Porque faz um novo, novo UFO, né? Ah, é o Ren. O Ren já me segue. O Ren já te segue? Caraca, o Ren já te segue primeiro do que eu. Tem como mandar o link aí deles? Você quer... Você quer mesmo? Gema? Tem o Cesar. E tem o Francierto. Peraí, peraí, que tem assim, ó. Faz assim, ó. Eu vou me esconder no lugar. Se você achar o lugar que eu tô, eu vou me esconder no lugar. Se você achar o lugar que eu tô, eu te dou a gema. Então, se você... O Ren, como você já segue o Ren, você faz o oposto. Você tira o follow dele. Onde que eu tô, Ren? Você vai pras ruínas, Cesar? Meu Deus. Não foi. Não foi pras ruínas. Deixa eu ver, Cesar. Não fala. Não fala. Deixa eu ver. Eleonar não... Carregou rápido? Deixa eu... Calma aí, Cesar. Beleza. Você não tá nas ruínas. Tá na superfície, né? Tá, porque ele não tá carregando. Então, ele não desceu. Eu não tô vendo ele aqui no mapa. Tô vendo o Francierto. Só o Ren, o Ren já gastou a chance dele. Agora o Bruno. Eleonar, Carangueja, você não tá. Cara, eu não tô te vendo aqui em cima. Você não tá. Eu não ouvi o que você falou. Você não tá na Eleonar nem na Carangueja. Eu não sei onde você tá. Você tá no meio da tempestade, sério? Tem que dar um chute. É por isso que eu... Eu fiz um relógio no meio da tempestade? Eu acho que ele tá perto da gente aqui. TikTok, TikTok. A gente não tá vendo. Ah, eu sei onde ele tá. Ele tá ali no portão da bolinha. Talvez. Não, desisto, Cesar. Onde você tá? Deixa eu ligar aqui a minha localização. Vocês vão ver. Como é que você desligou a localização? Dá uma olhada. O que que você fez? Eu desliguei a localização. Faz de novo. Eu só coloquei... Pra vocês não me verem. Faz aí, de novo. Enquanto eu tô te olhando. Cara, eu tô aqui na Ilha Lunar. Não, não. Eu tô te vendo agora. Eu quero que você suma na minha frente pra ver sua carinha sumiu. Peraí, deixa eu voltar pra ir pra casa. Peraí. Caralho que não aparece. Ele precisa se mexer, provavelmente. É? Aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá... É aqui, ó. Pronto. Eu tô aqui do lado de vocês. Não mudou nada, na maioria não entendi. Já sigo todos. Obrigado, Rain. Tamo junto, viu? Então, o Hanks, você tira o Fallon. Muito trollzinho pra gente. E o Hanks? Quem é Hanks? Hanks. Normal, gente. Não posso dar a gema porque... Como eu falei... Vocês não me acharam. Hanks, você sabe que isso aqui é provisório, né? Porque é que esse local que é pra plantação... Não sei se tá... Ah, a gente pode ampliar aqui. Provisório, não. Tá desde o primeiro dia. Aqui não é a plantação. Não é a plantação. A plantação de verdade já tá aqui, ó. É aí? Essa é a plantação, Bruno. Ah, mas eu vou plantar aqui, não. Mas já comecei. Eu não sabia. No fundo, no fundo, eu sabia. Mano, a gente magoou o trofone. Tô triste com ele. Ela não vai querer gravar com a gente, né? Ué, o canciarton virou Abigail e ninguém ajudou ele? Ele não falou nada. É uma briga do outro. Ele não falou nada. Ele não falou nada, Bruno. Vocês não pararam de falar um segundo. Como é que eu vou falar? Eu vou nojo da ilha. Não, tem... Eu vi quando eu tava lá na ilha do mar. Nem vi porque que ele morreu, né? Terror break. Terror break. Trof. Trof, você tá aí, Trof? Cadê o Fran? Tô. Tá brava ainda, Trof? Cadê você? Eu vou lascar as cavernas. Você tá brava ainda? Tô. Fica Titi, não. Ô, César, ressuscita aí o Fran com o reloginho. Eu tenho que ir pras cavernas ainda. Você tá Titi? Tá Titi. Três horas depois ele é ainda morto lá esperando alguém. Alô? Tem alguém aí ainda? Alguém me ajuda? Vocês poderiam me ajudar? Ah, tem um coração aqui, Fran. Ah, que bonitinho. Hank, você vai dar o coração dele pro Francierto. Não é meu não. Tá jogado aqui. O Francierto, você precisa de melancia. Peraí, eu tô chegando aí, Fran. Tá bem. Tá, beleza. Tô chegando lá. Tem a banana lá nas cavernas, né? Ou não? Fui tentando. Não, eu já tô entrando nas cavernas. Já tô entrando nas cavernas. O César poderia fazer um portal lá nas ruínas. Loco de porra. Não, eu tenho um portal, só que tá lá no... Naquele bichão lá. Ah, então, é perto. Ancient Fuver. Dá pra levar. É perto de onde que eu falei, tá? Phil Weaver? Ah, no Phil Weaver. Achei que você ia falar do Ancient Guest. Não é. Ah, tô vendo aqui o Francierto. Peraí. Acho que em 10 minutinhos tá chegando aí. Outro terra eu roubei, tá? Não tem uma semente aleatória. Eu já tô chegando aí então. Gente, toda a semente aleatória que vocês acharem aí guarda. Ninguém tem mesmo? Sim. Não, a semente aleatória eu já tô guardando. Eu tô guardando aqui na minha barriga. Sério que ninguém tem. Mas a... As sementes exclusivas de cada uma não tem mais. Tá bom, Phil. Eu tô te vendo aqui um tempão. Tô tentando te convencer a falar. Eu, Bruno, eu! Ela tá brava, tá triste. Ô, Fran, eu acho que estragou a maioria das sementes. Estragou, Fran. É, estragou quase tudo. Estrega pra mim. O que que eu fiz pra você, Phil? Você sabe qual planta junto com pitaia faz ela ficar grande? Tomate, pimenta. Tomate, tá bom. Só que é diferente a combinação, né? Aham. Não, sim, mas é... Mas são as duas que combinam. Acho que... É dois, um... É tipo, dois, um, um. Alguma coisa assim. Se não me engano, são dois tomates e... Um dele... A pimenta já não sei. Ah, vê o vídeo do Messi lá, ele fez... Essa Dragon Fluid estragando aqui pode contar? Sempre que eu tenho dúvidas sobre combinações, eu assisto o vídeo dele. Pode plantar? Pode, pode. Pode plantar aqui do lado aqui. Tem alguém precisando de kit de reparo? Eu? Um uso só. Sim, porque não tem dente também. Acabou. Foi o emoji. Obrigadão. Ah lá, ele tem várias combinações, amigo. Ele irá te ajudar bastante. De todas as estações. Uhum. Semente aleatória, então, pode plantar. Aqui do lado? Pode plantar. É. Aqui não tem espaço, mas... Se quiser usar o de cima... Vamos lá, eu vou... Ah, eu ia plantar aqui. Ah, ah, tá. Você pode plantar quando você quiser. Sim. Esqueci que você era muito. Se eu comentar algo, será que vai atrapalhar a gravação? Não, Miss Baby. Não, porque aqui é uma gravação mesmo para interagir mesmo. É uma gravação para conversar com a turma. Olha só, o Voltion chegou chegando, gente. Só um minutinho, gente, que o chat vai ler a mensagem dele, tá? Esse pedaço eu tô falando porque vai cortar depois talvez. Boa noite, Bruno. Boa noite, Voltion. Obrigado, meu amigo. Pelo terceiro mês aqui dando aquele apoio, dando aquela força. Tamo junto, seu Voltion. Faz tempinho que eu não te mato no pato, hein? Tamo junto. Mentira. Ele odeia todos. Não. Odeia ninguém, não. É. O Voltion já faz algumas horas. Então, Baby, Miss Baby, o que você queria conversar com a gente? Conversa com a gente, hein? Cuidado que tem a aranha e tem mais ou menos poderes. Fissura, César. Ah, beleza. Viu o vídeo do lado do robozinho? Eu fiquei teorizando. Eu tava deseraído ali porque eu parei e vi uma placa que alguém escrevia o Fio Fio. Tem cara de ser retrofone. Fio Fio. Que teoria que você viu, amigo? Tô brincando. Que teoria que você criou? Eu achei o opaco escrito Fio Fio. Fio Fio. Fio Fio. Fio Fio. Mas não fui eu. Ihhh. O DROF tá com um soninho. Fio Fio. Fio Fio.